O dia amanheceu sem nuvem nenhuma, um céu completamente de brigadeiro. É assim que fala, né? Não é só caminhar por Brasília, é contemplar Brasília. Olá, meus amigos do YouTube. Hoje é sábado, eu me acordei cedinho hoje para fazer uma caminhada aqui em Brasília. Eu sempre penso assim, o dia tá lindo, eu tô vivo, então eu vou viver, vou aproveitar essa única vida que Deus me deu. Essa é a frase que eu tenho, né? Uma vez eu coloquei no canal, não vou deixar que outros vivam a minha vida, né? Eu vivo, só tenho essa, então vamos caminhar comigo. Esse local que eu estou caminhando agora, nesse momento, é a W3 Norte. Fica aqui pertinho de casa e eu moro na Asa Norte aqui em Brasília. Normalmente não se caminha aqui no meio da W3, né? Tem esse conjunto de árvores, esse lugar de gramado aqui para a gente caminhar, mas passa muito carro dos dois lados. Então não se torna muito seguro, é melhor caminhar do lado. Mas como agora tá amanhecendo o dia, né? Seis e pouco da manhã, tranquilo. E claro, caminhando aqui pela W3, eu passo no Salão União, fica aqui na Asa Norte, bem na W3, na 707 Bloco A. Aqui trabalham o Edilson, Edmilson, o João e mais outros excelentes profissionais que me atendem há anos na 707 Bloco A. Façam uma visita, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Recentemente os amigos meus vieram de diversas partes do Brasil e se hospedaram aqui em casa. Nós fizemos o segundo encontro, juntos somos mais fortes, de droneiros, youtubers. E eles ficaram impressionados com essa natureza. Cada quadra que você passa tem um espaço enorme assim, total liberdade, natureza, na porta da sua casa. Olha que coisa interessante, encontrei o prefeito aqui da quadra 311. Sabe que essa quadra aqui toda é conhecida como Quadra Parque. Uma história interessante que tinha uma época, o governo do Distrito Federal queria construir bem aqui quadras de tênis. Se não me engano, duas quadras de tênis. O que aconteceu? Os moradores colocaram todos os carros aqui em cima do gramado e disseram Não, não vão construir quadras. E ficou essa maravilha aqui, uma quadra completa de árvores. Vamos tomar um café? Sou doido para um café com leite. Vem aqui, olha. Agora sim, já tomei café. Estou forte, comprei uma água com gás e vamos continuar nossa caminhada. Cafézinho de manhã abençoado, né? A gente tem que dar graças a Deus qualquer alimento que a gente tem, né? E esse café, hum, melhor coisa do mundo. E aqui é a quadra comercial e aqui embaixo são as tesourinhas, olha. Quadra comercial e as tesourinhas. Dando uma corrida. Agora a pista que vem carros do outro lado. Como eu já expliquei em alguns vídeos, essas são as passagens subterrâneas conhecidas aqui em Brasília como a passagem do medo. Logicamente eu deveria ter passado por lá. O meu intuito aqui foi de mostrar para vocês o eixinho, o eixão, né? Então eu passei por cima e agora estou caminhando entre o eixinho e o eixo rodoviário. Olha a quantidade de árvores e a natureza que tem aqui. Árvores verdinhas, o gramado verdinho. Olha que legal. Mesmo sendo proibido, sendo perigoso, extremamente perigoso, tem gente que se arrisca ali, olha. O gramado verdinho. Eu encontrei uma passagem subterrânea aqui, então nós vamos descer e vamos passar por ela. Nós vamos cruzar o eixo rodoviário. Essa passagem aqui até que está preservada, né? Parece ter sido reformada há pouco tempo, mas tem outras que não dá coragem de passar, não. Pra você ver, eu estou caminhando no meio da Asa Norte e a gente encontra um espaço enorme de uma quadra vaga como essa aqui. Essa quadra aqui pertence à Universidade de Brasília, a UNB. Imagine como deve valer milhões, né? E a gente sai de um campo aberto como aquele ali e cai num túnel de árvores. Que coisa bonita na porta da sua casa, eu diria. Sempre falo isso. Olha como esse prédio aqui é diferente dos outros. Uma coisa interessante que eu vi aqui, olha. Na porta dos prédios, os moradores usam um espaço que tem aqui para fazer um tipo de horta comunitária, mas parece que eles identificam cada tipo de planta que tem aqui. Caramba, gente! Tem até acerola. Esse aqui é um pé de acerola. E olha como tem acerola. Uau, é só retirar. Está vermelhinha. Lógico que eu não vou fazer isso, porque eu acho que pertence aos moradores daqui. Mas olha, dá vontade de dar, né? E tudo bem identificado. Tem como se fosse uma trilha aqui nessa horta comunitária. Um pomar, né? Tem até milho ali, olha. Uau! Está de parabéns essa quadra. Nós chegamos numa quadra que é a quadra mais diferente de todo plano piloto. É a 205-206 Norte. Ela é conhecida como Babilônia Norte. Olha as construções. Não lembra, Babilônia? Eu já mostrei em um dos meus vídeos essa quadra aqui. I once believed in magic, but now I know it's sleight of hand. The things I say just float away, they're not words on a page. You're living in a storybook, and I'm an actor on a stage. É isso que me impressiona aqui em Brasília. Você está caminhando entre as quadras e de repente você vê um pátio, um campo enorme como esse, com um gramado, com árvores, livre, para você poder passear, descansar embaixo de uma árvore, refletir, ler um livro, descansar. É uma liberdade essa cidade. É uma liberdade essa quadra aqui. Muito bem. Caminhando pouco a pouco, nós chegamos no início, praticamente no início da Asa Norte. Daqui a pouco é o setor bancário norte. Aqui tem os prédios do Complexo do Banco do Brasil. Olha que bonito isso aqui. É engraçado, né? Olha a diferença. Eu sinto uma segurança tão grande caminhando aqui em Brasília, mas tão grande que eu não me preocupo nem em olhar para trás, ver se tem alguém me seguindo, alguém me olhando filmar. Enfim, eu estou dizendo em comparação com o vídeo que eu fiz na semana passada lá em Recife, que três pessoas me disseram para eu tomar cuidado que minha câmera seria roubada e eu estava apenas filmando o centro de Recife. Mas não aconteceu nada. Eu achei Recife muito segura. Para mim foi muito tranquilo filmar. Eu adorei filmar o centro daquela cidade lá. E o vídeo ficou muito legal. Se você quer saber o que eu estou falando, dá uma olhada no vídeo anterior a esse no meu canal. Devo na hora. Aproveita e se inscreva lá também. Deixe uma mensagem em um dos vídeos. Ative o sininho de notificações. É muito importante para a gente isso, sabe? E estamos agora na sempre movimentada rodoviária do plano piloto. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Essa rodoviária do plano piloto fica no ponto máximo do centro de Brasília. Aqui é o cruzamento do eixo rodoviário com o eixo monumental. Bem exatamente aqui. E aí E aí E aí E aí Música Hoje está o dia perfeito para dar uma passeada aqui na Catedral de Brasília O sol refletindo nos vitrais aqui, fica muito legal, né? E olha os anjos Música Música Ok, meus amigos, assim foi o dia desse sábado de sol aqui em Brasília Que já não tem tanto sol agora, né? A natureza aqui em Brasília é muito presente, né? Mas agradeço a vocês que assistiram até agora Um abraço, gente, e até o próximo vídeo! Música 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 Música